Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como atualizar a versão do Android. Hoje no tutorial do TechWord você vai conferir como atualizar o seu Android para você manter o seu sistema operacional com a última versão em seu aparelho. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a deixar sua reação já desde o início do vídeo, já deixe a sua reação e também segue o nosso perfil, o perfil do TechWord, para você estar recebendo nossos conteúdos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco como o TechWord. Como atualizar o Android? Abra o aplicativo Configurar do seu aparelho celular. Clique na opção Segurança, que em muitos aparelhos pode estar disponibilizado como tela de bloqueio e segurança. Na próxima tela você vai clicar em Atualização de Segurança. Então você verá a opção Atualização do Sistema. É nessa opção que você verá se há uma nova atualização liberada pela fabricante do aparelho. Caso tenha uma atualização, comece a atualizar o seu software. Caso não tenha, você possui a última versão do Android instalada em seu celular. Agora que você sabe como atualizar o seu sistema operacional Android, atualiza o seu software para você manter o seu aparelho com a última versão do robô. Essa foi mais uma edição do TechWord. Quero agradecer a sua presença até aqui no final do nosso vídeo. E lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário sobre o vídeo. E também seguir o perfil do TechWord para você estar recebendo nossos conteúdos, nossos vídeos. E se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco como o TechWord. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord, a tecnologia está aqui.